Muito difícil, Portugal tem que ter muita qualidade na circulação e no passe para poder entrar ali para as zonas interiores. Muito bem, Ronaldo para o golo! Para o golo! Para o golo! E eu digo para o Ronaldo! Sim! Foi do Portugal! Marcou! Marcou! O ministro de Ano! Ronaldo! Uma cabeçada! Que passeia um pontapé de golo do Ronaldo! Ele não falha, Cristiano Ronaldo é de facto um jogador extraordinário, mas tem aqui colegas muito próximos da sua extraordinária qualidade. Muito bem, André Gomes, rapidamente a pegar em João Montinho e depois, é assim que ele dá o virtuosismo de Ricardo Varejo. Um jogador que tem no pé direito a possibilidade de que muitos não tenham os dois pés. conseguem fazer cruzamentos com a parte fora, com a parte interior. O adversário nunca sabe o que ele vai fazer e é muito difícil de conseguir marcar um jogador como o Ricardo Varejo. E daí a sua importância, daí a sua grande qualidade. E que golo que Cristiano Ronaldo marca, totalmente eficaz e com o capriciamento, como o Pedro dizia. Ele vai causar o tiro, ele vai fazer o tiro, ele vai buscar o jogador. Afreiado! Reusite! E grande classe para o Ricardo Cuarésima. E passeur de l'extérieur para o Ronaldo eches tigais um, o pero agora, ele vai jednak na Again. Portugal 2 Estonia 0. o que é o but a única no parto de l'action ele tem um 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 Lundac muito muito curto para prender o ballo na frape fouetada de Coaresma com não de puissance, mas uma última precisão. Ronaldo não toucha o ballo e 2-0 para o Português. E o terceiro but do Português. Ele é um sorriso, sem dúvida, ele sabe. O capitão português, com essa fração em ruptura. Felicidade por André Gomes, antes da mi-temps. O campeão do Cristiano Ronaldo, o Português. 3-0 para o Estonei. Escandado pela Estadio da Luz, escandado pela Lisboa. Jouan Mario, para a boa recuperação do ballo. O campeão do Ronaldo, que se passe, depois, em retratão. E essa fração, chanceu, sem dúvida, Ronaldo, mas acompanha os grandes jogadores. Jouan Mario, para essa boa combinação. E esse tiro de Ronaldo. É touchado, touchado por Baranov e deviai no but do Londra. Para o Português. A melhor ver com esse angle. Não, 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 não. Não, não, não. Então, não. É bem ratado. De Danilo, 4-0 para o Português. e uma nova fase decisiva de Ricardo Coaresma que foi bem tirado esse corner, a tête depois do meio de terra português e o Portugal se balada face à l'Estonia 4-0 e para o momento, Coaresma implica por três buts do Portugal mas, uma boa fração, um bom centro Coaresma e Danilo completamente sól enorme errores de marquagem na defesa da Estonia sól, um bom trabalho para ajustar sua cabeça é muito fácil para Danilo, o Andac não pode fazer o 5º but, ele é contra o seu campo os Estonais, malheiros Metz Marc, e bem, está no próprio but 5-0 para o Portugal o Desarroi de Londac, nada para o Estonia agora, o novo, Coaresma a l'origine de esse but Olha, c'est ele que faz o centro para o Eder o Andac, o Andac repousse esse ballon sur Metz Portugal, doublé de Coaresma Portugal, 6-0 Estonia 0-0 Amirável, lá encore, a finition de Ricardo Coaresma 2 buts, 2 passes décisives Renato Sanchez faz um excelente trabalho a l'origine sobre a recuperação e depois ele vai dar a passe ao bom momento para Coaresma ele não é em posição de hors-jeu ele é uma fraga mais croisada impecável realmente c'est ultra précis que réussit Ricardo Coaresma a une touche de balle dans un angle pas évident c'est splendide avec de la puissance également bravo, lá a novo à Coaresma pour ce 6-ième but le Portugal s'amuse c'en est trop facile pour l'équipe de Fernando Santos 7-0 est-ce qu'il ne touche pas le ballon de la main Eder la passe là d'abord André Gomez elle est bonne non il ne touche pas de la main et bon enchaînement donc pour Eder OU-U-U-U OU-U-U